recebi de presente o colchão nipo brasil flex gold premium imã de ouro é uma maravilha maravilha antes doía a lombar doía cervical era penoso na metade do dia já o corpo estava doendo estava cansado agora agora acabou é uma maravilha eu fico numa disposição gente gravo gravo às vezes tem 20 cenas no roteiro gravo todas numa tranquilidade bem disposto bem descansado olha eu recomendo recomendo a todos é uma maravilha isso porque você dorme verdadeiramente você fica renovado disposto além do trabalho você quer ir para balada porque é interminável eu convoco todos os brasileiros a adquirirem esse colchão é estupendo é maravilhoso parabéns aos fabricantes parabéns a todos vocês e não deixem de comprar esse colchão eu recomendo é uma delícia tá bom ó já vou aproveitar e vou dar uma deitadinha a a a a a a a